No dia 26 de dezembro, o professor John Struthers, cônsul honorário da Etiópia na Escócia, compartilhou no triter uma foto sua com a esposa, Justina. A imagem foi feita em julho de 2017, em uma festa no Keynes Garden de Edimburgo. Na imagem, Struthers aparece vestido com o típico cute escocês. Já a esposa estava com um colorido vestido de quente, um tecido tradicional em Gana. A foto acompanhava uma mensagem sobre a luta contra o racismo. Achei que deveria compartilhar. Temos recebido olhares de desaprovação. Estamos cansados. Essa é a sua esposa, e muitos outros atos questionando nossa relação durante mais de 40 anos. Nunca fraquejamos. A melhor forma de lutar contra o racismo é viver a sua vida de cabeça erguida e educando, as demais pessoas, dizia o tweet de Struthers. O comentário do professor sobre sua experiência como parte de um casal interracial encontrou eco em milhares de pessoas. Foram mais de 52 mil likes e 17 mil retweets. Struthers comentou depois que as respostas ao post foram reconfortantes e massivas. O post parece ter tocado um ponto sensível para outros casais interraciais e as famílias formadas por estes. O usuário Mikael Brown, da cidade de Rock Hill, Connecticut, Ewa, postou uma foto da sua cerimônia de casamento com a esposa, Kindi, que é nigeriana. Com certeza, viver uma vida plena é a melhor arma contra o ódio, disse ele. Também repercutiu muito nas redes uma foto do twitteiro Jai Smith. Ele postou a imagem de um porta-retrato que mostra seus avós, um homem negro e uma mulher branca. Para Jai, sua avó escolheu o amor ao invés da ignorância e do fanatismo. Ela vive hoje com o esposo perto de Liverpool, na Inglaterra. Respeito total pelos dois. Minha avó foi deserdada pela família dela no começo da década de 1950 por ter se casado com o meu avô, que veio da Nigéria, ela era do condado de Mayu, na Irlanda, escreveu ele. O militar americano Jeffrey se conheceu a esposa em Abuja, Nigéria, quando esteve por lá em 2010. A família vive hoje em Sacramento, Ewa. Prisci respondeu ao twitte do professor Strutcher se elogiando-a pela coragem. Disse, que, nos nove anos de relacionamento com sua esposa, nunca experimentou um pico de racismo. Mas não é como se isto fosse garantido, é algo pelo qual devemos dar graças, disse ele. Gente, como você e sua esposa abriram caminho para nós ao manter a cabeça erguida, educando e vivendo na diversidade, disse ele. Outro usuário identificado como Will respondeu ao twitte de Strutcher com uma foto de sua família. Eles vivem no norte de Londres, Inglaterra. Inspirador. Para nós já são 17 anos. Diversidade é a resposta, disse ele.